Deixa eu contar essa outra engraçada também Conte, conte, vai indo Esse mesmo, um serviço antes Esse cabo veio trabalhar com a gente Aí o Menezes é o... Meu, o cara é foda, tirador de bairro Ele falou assim, ó, o cabo, você fica de olho no Castro Que ele dá uns desmaio na viatura Aí ele falou, como assim? Ele tá dirigindo, ele desmaia? Desmaia Mas e aí, você não toma providência, não fala nada? Ele falou assim, não, a gente tenta falar pra ele, mas ele não aceita Pra ele, ele não desmaia, entendeu? Isso é combinado comigo, né, meu? Aí eu assumi uma viatura, eu tava aqui na viatura E eu vim com o cabo, o caçou, ele olhou pra mim, né, meu? Eu falei, algum problema aí, cabo? Aí ele falou assim, não, não, tranquilo, caçou Não, de boa, tranquilo Aí, opa, daqui a pouco eu fazia assim, né Aí, caçou, caçou, ô, caçou, você tá bem, caçou? Caçou Eu falei, ô, cabo, você tá ficando louco, cabo? Que que foi, meu? Você tá batendo no meu braço aqui? Não, eu pensei que você ia desmaiar Eu falei, desmaiar? Eu sempre tive um lembro que eu prefiro morrer do que desmaiar, né? Eu falei, desmaiar, mano? Não, você tá louco, mano? Aí, pá, e o cabo só olhou pra mim, aí daqui a pouco eu, de novo, ele, caçou, caçou Foi, cabo, você começar com essa palhaçada, eu vou, meu, vou encostar a viatura na companhia Não, encosta lá, caso, encosta lá Aí foi lá Aí saiu de jeito mesmo, não quis mais trabalhar com a gente A gente zoava demais, cara, a gente zoava Nossa, imagina, mano A gente ia trocar, trocava a viatura A gente ia lá, falava, porque a gente ia passar a viatura A gente tinha que passar a viatura lavada, né? Então, a gente trabalhava tarde Antigamente era três turnos Era das seis às quatorze Das quatorze às vinte e duas e trinta E das vinte e duas às seis da manhã Era três turnos Aí eu e esse Menezes Aí o recruta foi passar a viatura pra gente Aí O Menezes olhou e falou, não, a viatura não tá bem lavada, não, cara Vai lá e dá outra lavada lá, que não ficou legal O polícia foi lá, lavou, né? O antigo mandando, né? Porque antigamente, antiguidade na PM era Era posto, velho Antiguidade mandava pra caramba Você imagina um tenente, tenente a gente quase nem via Né, meu? Era sargento pra baixo Aí ele, não, não ficou legal Aí o cara foi lá, lavou e falou, ó, meu Passa um pretinho agora que vai ficar legal O polícia foi lá, arrumou o pretinho Não tinha Fez uma água com açúcar, passou Aí quando terminou ele falou assim Aí, agora, tá legal? Tá legal, encosta ali que ela tá na reserva Nossa viatura é aquela outra ali, ó O cara, assim, beleza Não podia falar nada, né, mano? A gente zoava É isso que a gente tinha, essa zoeira aí, meu Que era legal, entendeu, meu? Essa zoeirinha E é isso que a gente já tinha